E aí, meninas, meninas, fica aí com o meu vídeo, hoje o meu dia foi corrido, gravei acho que dois, vai ser o terceiro vídeo que eu já tô gravando, tá? Por isso que eu tô com a mesma roupa, o dia foi bem cansativo, mas foi muito lucrativo, muito gostoso, tá? Quero agradecer o carinho de vocês, tá? E fica aí com o meu vídeo, acompanha aí, não esquece de dar o like, tá bom? Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês. Dá tchau, menina? Dá tchau, amor? Tô aqui esperando que ele vai pro serviço agora de noite, daí vou continuar aqui, tá bom? Tchau, meninas! Meninas, olha o almoço de hoje, comida arrequentadinha de ontem, meninas, e tá uma delícia essa galinha, tem bastante arroz, né? Mas não vou comer tudo isso não, eu botei pra esquentar e... Não sei se eu dou conta, né? Uma aguinha, né? Menina, tá tão frio, tá tão frio, tá tão frio, tá tão frio que vocês não têm noção lá fora, mas ainda tem que mexer com água ainda. Ó, meninas, não comi tudo não, mas é que, meninas, eu sou obrigada a comer, mais ou menos, porque esse remédio é forte, vocês não têm noção, isso aqui cai no estômago, parece uma bomba, azeda, o estômago dói, eu fico com vontade de vomitar, vocês não têm noção, e esse aqui ainda é redondinho, esse aqui é comprido, ó, pensa na situação, os dois, é horrível. Aí eu já como, não demora muito tempo, não, já tomo ele também, se não depois eu esqueço, ou depois que a comida, né, já faz a digestão, então, ele, ele, esse comprimido só, ele puro no estômago, vocês não têm noção. O que tu quer? O que que tu quer falar? Falar que tu tá fazendo bagunça? É isso? É isso que tu quer falar? Meninas, eu tive que botar o varal aqui dentro, não teve jeito. É, porque lá fora tá, tá feio pra chuva, tá feio, 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 vocês não têm noção. Olha só que escuridão. Olha o céu como tá, branco, cachorro. E, ontem eu tava vendo o vídeo da Jani Missão, né, aí ela tava dizendo que, ela fica cortando, sabe, quando ela faz um vídeo que, ela fica, tipo assim, se a máquina dela tiver, não, não fica fazendo isso no meu peito, vai ter que arrancar um negocinho do meu chinelo. Desculpa, minha. Aí, ela dizendo que, ai, se a máquina tiver suja, eu vou ali e corto pras pessoas não falarem, né? É, eu sei, é difícil mesmo fazer vídeo do dia a dia, que eu botei a roupa do Badoque pra lavar, meninas. Até esqueci de colocar um sabãozinho. E é difícil mesmo, não é fácil, não. Não é fácil. Ai, caiu o negócio ali dentro. Não é fácil, meninas, fazer, é do dia a dia, principalmente, quando tu, tu... Seguiu, nem uso. Quando tu... O travesseiro dele que molhou, que vazou água da máquina, e a roupa que eu boto pra ele. Aí, já só já lavei naquela máquina lá, tá, meninas? Agora, eu botei aqui, tá, é? Só pra enxaguar, né? Então, assim, quando tu faz alguma coisa, assim, que tu... Ai, meninas, não sei como que eu posso dizer, peraí. Tipo, meninas, tu é chamada de pedinte. Se tu mostra o teu dia a dia, a tua casa, tu é pedinte, tu é pedinte, entendeu? Então, assim, muitas vezes... Ai, o cachorro, isso aí... Muitas vezes eu não gosto de mostrar, né? Pra não ficar essa chatice, assim. Mas agora, pode me chamar de pedinte. Eu quero agradecer a Roseli pelas palavras. Pode me chamar de pedinte do que você quiser, que eu vou fazer o meu dia a dia. Não adianta me reclamar, porque a Marcela mostrou lá, que lá, porque é pedinte. Quero que fale. Pode te falar. Vou mostrar como que eu faço no meu dia a dia e pronto. Olha lá, minhas coisas como tão lindas. Meus tomates, que lindo. Tem até tomatinho lá, qualquer hora eu vou lá mostrar pra vocês. Obrigada, Roseli, pelas palavras, tá? Gente, eu não poderia deixar de filmar isso. Eu tô aqui arrumando minha cama, andando pra lá e pra cá. E essa figura, gente, não para. Até ele tava sentindo falta de mim, gente. Imaginando o meu marido. Olha lá, já tá lá, ó. Meninas, eu aqui ajeitando, ele pula pra lá e corre, 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 corre. Gente, como que é a situação? Eu aqui fazendo as coisas e ele... Só falta me atropelar. Agora eu vou arrumar minha cama. Gente, hoje é o dia do Badoque, gente. Esse Badoque tá doido, doido. Ele corre pra lá, ele corre pra cá. Ele pega nas minhas pernas. E eu tô aqui tentando fazer alguma coisa. Gente, agora que eu notei que ele tava sentindo falta de mim, tadinho, gente. Olha onde que ele se enfiou. Lá atrás, a bola dele tá lá atrás. Ele botou lá atrás a bola dele, olha lá. A bola de Luizinha. E ele tá bem doido. Eu pensei, mas por que esse cara tá tão doido? Agora que eu me toquei, que é porque ele tá feliz, né? Tá vendo eu andando pra lá e pra cá e ajeitando as coisas. Gente, como é interessante. Não poderia deixar de mostrar isso pra vocês. Que interessante. A alegria dele de eu tá andando pra lá e pra cá e tá aqui, né? Né, Badoque? Tá contente com a mãe, tá? Tá? Vem aqui, Badoque. O que que tu quer, Badoque? Acabei de filmar, meninas. Tô aqui vendo se ficou bom no gravar a cama, né? E ele tá aqui, meninas. Acuando pra mim, acuando, acuando. Não me deixa em paz, meninas. Ele quer interagir nos vídeos. O que tu quer, Badoque? Fala aí pra nós. Conta. Conta pra nós, Badoque. Tu tá feliz? Tu tá feliz, Badoque, com a mãe? Tá feliz com a mãe? Parece que tem alguma coisa assim que ele tá muito feliz hoje. Hoje ele tá... Nossa, mãe. O que que foi? Conta. Conta pras meninas. O que que tá acontecendo? Quer colo? Quer colinho? Quer colinho? Ai, meu Deus. Quer colinho, gente? Eu quero o colinho da minha mãe. Minhas, o Badoque tá bem doido. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. A Ritinha tá fazendo uma de fuchico, né? E essa coxinha aqui veio junto com aquelas roupas que nós ganhamos muita... A minha sobrinha ali ganhou muita roupa, né? E daí o que ela não quis, um pouco ela deu pra nós. E um pouco ela doou pra outras pessoas, né? Então, assim, veio essa coxinha aqui lá dentro. Olha que coisinha mais linda. Aí eu peguei e coloquei aqui no meu sofá, porque ele tá meio feio, né? E olha que lindo. Eu amei essa coxinha. Eu adoro essas coisas de fuchiquinho, de... Olha, o trabalho dessa pessoa fez tudo de quadradinho, ó. Costurou tudo isso aqui. Como não valorizar um trabalho artesanal desse, né? Tem gente que acha feio. Ai, eu acho feio. Eu acho lindo. É... Pelo esforço, pelo... Pela criatividade, pelo amor, pelo carinho. É... Eu sei que a pessoa que fez isso nunca vai me ver. Mas, assim, nossa, queria dar os parabéns pra ela. Olha que coisa mais linda. Bem caprichadinho. Tomara que durasse... E é aquele paninho bom, sabe? Que vai durar muitos anos. Olha que lindo. Ai, meu Deus! Gente, o Badó que tá louco, gente. Eu não cheguei a pisar com força. Gente, ele tá louco, gente. O que que eu faço com ele, gente? Eu entendo ele. Ele tá muito feliz, meninas. Muito, muito, muito. Meninas, eu quero mostrar a minha cama também. Meu Deus do céu. Queria mostrar a minha cama também pra vocês. Essa coxa eu nunca tinha usado aqui em Santa Catarina. Mas, eu achei que tava na hora, né? Com a mudança, tem que mudar tudo. Botei ela aqui. Aquele travesseiro lá tem dois, mas eu não achei. Então, eu botei só um. E olha só. Que lindo. Ela é do mesmo material da cortina. Sei que é meio fantasioso, mas... Eu gosto, meninas, de colorido e... E é isso. Tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Gente, o Badoque tá bem doido. Ainda ficou um pouquinho de roupa pra lavar. E os meus calçados pra limpar. Vou fazer comida agora. A janta, né? Lavar louça. Fazer a janta. E depois vou dobrar a roupa que tá lá na cozinha ainda. E a máquina tá batendo. E tomara que terminasse o vídeo com essa cama. Olha isso. Ou com esse sofá, é claro, né? E aí Vamos lá. Tirar o cheiro do badoque, do xixi do badoque. Nem varri, meninas. Nem varri, depois eu tiro no pano. Porque senão, não é fácil esse cheirinho do badoque. Mas eu lavo isso aqui todo dia. Todo dia, duas, três vezes, eu passo pano nessa casa inteira, por baixo, por tudo. Acho que é isso que você está me estressando tanto. Entendeu, gente? E eu passo pano. E eu passo pano. Mas, tem horas que não está fácil, né? Queria aquela musiquinha, para ficar bem bonitinha. A musiquinha adora, aquela musiquinha. Agora, eu já venho com um paninho para secar. Seco tudo, bem secadinho. O bagulho aqui é difícil. O negócio aqui é difícil. Tem que estar sempre secando. Quando o bonitão vim... Tem que tirar o pó desse treco aí. Já está sequinho, né? Está seco aqui também. O pózinho está aqui. E coloco. Baixo aqui. Boto isso aqui para o chão. E boto o ventilador para o chão também para secar. Já está secando. Rapidinho. Amor, eu acabei com as resenhas. Vamos fazer a cena que tu fez? Me abraça aqui. Titanic? É, do Titanic. Me abraça aqui. Isso, me abraça. Eu te apoio em tudo que tu quiser. Tá bom? Fala para as meninas que tu falou. Meninas, eu apoio elas. Em tudo que fizer, né? Em tudo que tu fizer. Isso. Tudo. O beijo não pegou? Ah, não acredito. Não pegou, tá bom. Por que é? A Miso Caldo chegou. Já tomou banho. Já colocou roupa de novo do serviço e está indo. E o Badoque não deixa ele em paz. Quer conversar? O que ele quer? O que ele quer? Ele conversa. O que ele quer? O que ele quer? Obrigado.